Pachão, faz um tempo que eu quero te encontrar Tomando um vinho, tu sempre relaxa aqui no meu sofá Pachão, você sabe me hesitar Teu jeito mandra que me deixa maluco, hoje eu quero te Eu desço rebolando pra ti, com a mão no popozão Meu vestido vermelho, carmin, te deixou galudão Esse teu beijo tão vermelho em cor de malícia Ai que delícia Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela rebolando até o chão Vermelhão Vermelhão Da chão, faz um tempo quero te encontrar Tomando vinho, tu senta e relaxa aqui no meu sofá Atenção, você sabe me hesitar Meu jeito mandrake me deixa maluco, hoje eu quero te Eu desço rebolando pra ti, com a mão no poposão Meu vestido vermelho carmin, te deixou galudão Esse talvez o teu vermelho, cor de malícia Ai que delícia Na boca vermelha cereja, no teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som Na boca vermelha cereja, no teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra vermelho?